Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que você vai ter que utilizar para também conseguir se tornar um investidor sempre em alta, ou seja, uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. E o tema do episódio de hoje é os investimentos que voam quando as ações caem, que se valorizam expressivamente e fazem com que você não leve nenhum arranhão nem durante as maiores crises. Qual é o erro mais cabal de quem está começando a investir na Bolsa? Ou de quem já investe na Bolsa há mais tempo, mas do modo mais clássico, do modo mais tradicional, que faz com que ela perca dinheiro em vários momentos? Ela interpretar que Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações. A maioria dos iniciantes, dos investidores iniciantes, eles ficam aficionados por uma coisa, rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Só querem saber de rentabilidade. Sabe aquela criança, birrenta, que vai no supermercado e fica espernendo porque quer levar um Kinder Ovo, porque quer levar alguma coisa? A gente é assim. A gente, eu também fui assim. A gente é assim quando está começando. Muitas vezes a gente está focado só em rentabilidade. Não dá bola para risco-retorno. Quanto que eu posso ter de rentabilidade e qual o risco que eu corro? Muita gente não dá nem bola para isso. Só quer saber de rentabilidade. Pouca gente se preocupa com as quedas dos investimentos. Por isso que na inocência, na ingenuidade, na ingenuidade, a maioria se dá mal. A maioria das pessoas que tentam investir na Bolsa vão lá e perdem dinheiro. Uma coisa que pouca gente entende, mas que é super natural, são momentos de crise, momentos de queda. Para para pensar comigo o seguinte. Poxa, se a gente for parar para pensar, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, sempre vem uma crise no país. E será que isso acontece só no Brasil e o Brasil é um país horrível? Meu Deus do céu. Não, isso acontece em todos os países que usam o capitalismo. Todos os países que usam o capitalismo é assim. Por ele crescer, é natural que venha uma crise. Só não teria crise se não tivesse crescimento. Então, se a gente estiver estagnado, beleza, a gente vai ficar estagnado. Não vai ter crise, mas nunca vai evoluir. Faz parte do processo de crescimento existe crise. Então, uma economia vai indo bem, só que essa evolução, esse crescimento sempre é exagerado. Porque a gente não sabe até onde ele pode chegar. Por isso tem um crescimento muito grande e depois vem uma crise. Um crescimento muito grande e depois vem uma crise. Com os investimentos não é diferente. Tem uma alta muito grande no investimento e depois tem uma queda muito forte. Uma alta muito forte e uma queda muito forte. Então, momentos de crise, momentos de queda não são momentos ruins. Também não são momentos bons. São simplesmente momentos. É normal, é totalmente natural isso acontecer. O problema é que a gente dificilmente está preparado. O problema é que a gente acha que é anormal existir uma crise, quando na verdade é parte do processo, é inerente, é necessário ter um momento de crise para poder vir uma impulsão para o próximo crescimento. É normal vir um momento de queda nos investimentos para vir uma impulsão no novo movimento de alta. Só que essas quedas são fortes. São quedas de 45%, 50%, 60% em poucos meses ou poucos anos. E muitas vezes fica 5, 10 anos só queda, 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 quando a gente olha para as ações. Isso já aconteceu 6 vezes só nos últimos 25 anos. Só que, sabendo disso, a gente pode pensar, opa, vou me preparar para essas quedas. Eu vou conseguir adivinhar quando que vai ter a próxima queda e aí eu vou saber exatamente onde investir para aquela queda que está vindo agora, quando na verdade a gente não consegue prever. Por isso a gente tem que estar sempre preparado para a próxima queda, que pode começar amanhã ou pode começar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos. Mas pode vir a qualquer momento e nenhum momento de queda da história a gente conseguiu identificar antes que ela aconteceria. Até listei aqui e vou ler aqui na minha frente porque eu nunca teria conseguido decorar tudo isso. Para você conseguir perceber que momentos de crise, momentos de queda, momentos que ninguém espera, acontece com mais frequência do que a gente imagina. Muitas vezes a gente vai lá investir e pensa assim, eu vou investir e os momentos de queda pontual, os momentos de crise, os momentos em que a gente pode perder dinheiro, é muito raro acontecer um momento que ninguém consegue prever. Só que não é raro, é muito comum acontecer. Olha só, quase todo ano acontece. Em 97 ninguém esperava, aconteceu a crise russa. 98 ninguém esperava, aconteceu a crise asiática. Tudo isso que eu vou listar aqui foram momentos de forte queda nas ações. Em 1999, estou falando três anos seguidos, teve a maxi desvalorização do real. Meu Deus, que bicho é esse? É quando o dólar virou flutuante. Antigamente o dólar tinha um preço fixo, mas isso estava destruindo a economia do país. Então ele teve que virar flutuante. Hoje a gente vê o dólar R$3,00, R$4,00, R$5,00, R$5,99, daqui a pouco volta e fica nessa oscilação. Talvez suba mais, a gente não sabe. Porque em 99 teve uma desvalorização muito grande do real perante o dólar para ele começar esse regime de câmbio flutuante. Ou seja, do dólar começar a oscilar a partir dali sem interferência do governo. Em 2000, estou falando de quatro anos seguidos, em 2000 teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, que as ações caíram bruscamente pelo mundo inteiro. E em 2001 teve o 11 de setembro, que também mudou a direção das bolsas de valores. E em 2002, olha só, 97, 98, 99, 2000, 2001. Em 2002 teve a crise argentina, que nos impactou muito perto aqui. E teve também a crise de racionamento de energia aqui no Brasil, que também impactou várias empresas, impactou a bolsa de valores como um todo. Aí, para a gente não falar todo ano, 2008 teve a crise do subprime, crise americana, as ações aqui caíram quase 60%. E em 2011 e 2012 teve a crise da zona do euro. Lá na Europa, vários países decretando falência. Começou com Grécia, Itália, assim por diante. E de 2014 a 2016, a maior crise da história republicana brasileira. Ninguém conseguiu prever. E em 2020, você já sabe o que aconteceu, o que está acontecendo ainda. Consegue perceber que esses momentos sempre vêm, sempre acontecem? E que se eu não estou preparado para esses momentos de queda, que em todos esses momentos as ações desabaram, eu vou só perder dinheiro. Ou vou perder dinheiro nesses momentos. E quando eu perco, quando eu perco um pouco, eu preciso rentabilizar muito mais o meu dinheiro, que agora é menor, para eu voltar até a quantidade de dinheiro inicial. Se eu passo desprotegido por esses momentos, eu tenho um custo de oportunidade muito grande. Porque tem outros investimentos se valorizando nos momentos de queda para as ações. Tem outros investimentos voando nesses momentos aqui. Momentos ruins, categorizados como ruins, mas são normais, só que a gente não está esperando. Pensa comigo, o que a gente faz para se proteger de uma situação que a gente sabe que vai acontecer, ou que é muito provável que aconteça alguma vez na vida, e que vão causar um grande impacto na nossa vida? O que a gente faz? Pensa com saúde, a gente contrata um plano de saúde. Poxa, eu posso bater o carro. Se eu tenho um carro, eu contrato o seguro do carro. Poxa, a minha casa, contrato um seguro para cá. Poxa, eu posso falecer, tenho dois filhos, então vou fazer um seguro de vida. Então, o que eu faço? Eu me armo de seguros, de mecanismos, para eu não sofrer nas quedas, para eu não ser impactado nas quedas. Só que, nos investimentos, o processo é um pouco diferente. Mais do que eu não ser impactado, eu consigo, inclusive, ter rentabilidade nos momentos de queda. Tem queda para as ações? Não tem problema, tem outros investimentos voando. Quando eu estou falando de um seguro, por exemplo, de carro, o que acontece? Estou aqui com a minha xícara, tá? Digamos, digamos que eu contatei um seguro para a minha xícara. Se a minha xícara cair no chão, ela quebra e eu consigo uma outra xícara. Igualzinha. Então, eu não tive perda. Simplesmente fiquei empatado. Eu tinha uma xícara, a xícara quebrou, eu recebi a xícara de volta. Com o carro é assim. Eu bato o carro, recebo o carro de volta a zero ou, na verdade, recebo o valor do carro zero, certo? Agora, nos investimentos, esse processo é diferente. Esses seguros, que são os investimentos que se valorizam quando as ações caem, eles são antifrágeis. O que é antifrágil? Frágil é algo que a gente pega, solta e quebra. Soltei, bateu, quebrou. Algo rígido, eu soltei, bateu no chão e ficou no estado normal. Algo antifrágil é diferente. Aquilo bate, ao invés de quebrar ou ficar no estado inicial, aquilo expande. Aquilo se beneficia dos momentos da incerteza. E o mundo é totalmente incerto. O mundo dos investimentos, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Vamos ter sobriedade, vamos ter maturidade, vamos ser adultos aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode ficar tentando saber o que é que vai dar, o que é que vai acontecer. Aí, dois prêmios Nobel de Economia levam o fundo do investimento à falência, tentando usar esses modelos preditivos. Pesquisa no Google depois, LTCM, 1998. Dois prêmios Nobel de Economia que criaram modelos de previsão, usando modelos de previsão, o que aconteceu? Quebraram, faliram no fundo do investimento. Então, vamos ser maduros. A gente não sabe o que vai acontecer. O mundo é incerto, não tem como saber o que vai acontecer. Então, a gente tem que estar sempre preparado. E aqui é o cerne. Aqui é a base. O que é um investimento seguro? O que é um investimento do contra? O que é uma antiação? Esses três termos eu posso usar para a mesma coisa. É um investimento que se valoriza quando o outro se desvaloriza. Quando eu estou falando de um investimento do contra, quando eu estou falando de um seguro, no campo dos investimentos, eu estou falando de um investimento que, por causa da queda de um investimento, este teve alta. Certo? Então, isso tem uma correlação. Isso é correlacionado pela queda de um investimento, porque aconteceu a queda de um investimento, um outro teve alta. Certo? Ele é um processo inerente. Um caiu, o outro subiu. Esse aqui caiu, esse aqui subiu. Porque eles têm uma relação de causa e efeito, eles têm uma ligação entre si, tá? E aqui está o grande problema. A maioria das pessoas interpreta a Bolsa como ações, quando na verdade a Bolsa é muito mais que isso. A Bolsa de Valores é um local, é uma feira, é uma praça onde investidores se encontram e negociam investimentos, certo? Não é. Bolsa de Valores é isso, é um local. Ações é só uma coisa que tem dentro da Bolsa de Valores. Agora, uma coisa é inegável. No longo prazo, no longuíssimo prazo, quando eu olho para 20, 30, 40 anos, as ações são o investimento que mais se valoriza no longuíssimo prazo. Qual é o grande problema? A cada 5 anos, a cada 4 anos, vem uma queda de 50%, que eu poderia estar lucrando, inclusive, nesse cenário, só que se eu estou investindo só em ações, eu passo por essas quedas de 45%, 50%, 60%. Certo? Então, eu tenho um custo de oportunidade muito grande nessa jornada. Agora, se eu investir em ações e também eu investir em antiações, ou seja, em investimentos que se valorizam quando as ações caem, opa, eu posso eliminar esse custo de oportunidade. Eu posso investir na Bolsa sem passar por essas quedas de 45%, 50%, 60%. Eu posso passar por essas quedas tendo rentabilidade. E são vários casos de pessoas que conseguem fazer isso, que implementam o método de investidor sempre em alta, e por isso conseguem, independente do momento das ações, conseguem ter rentabilidade positiva nos seus investimentos. Por quê? O que eles fazem? Sempre que eles investem em ações, eles também investem em antiações. E o que são antiações? São investimentos do contra ligados às ações. Ou seja, investimentos que se valorizam quando as ações se desvalorizam. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, nesse vídeo de hoje. Quais são esses investimentos? Por que eles se valorizam? Desde quando isso acontece? Tem como dar errado ou não tem? Isso é o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, tá? Quais são esses investimentos do contra? Quais são essas antiações? Quais são esses investimentos que voam quando as ações caem? Existem dois investimentos que se valorizam quando as ações caem. Que se valorizam absurdamente, expressivamente, dois investimentos que voam quando as ações caem. Isso é o que eu vou te mostrar agora. O primeiro desse investimento do tipo antiação, que se valoriza quando as ações caem, se chama dólar, tá? Poxa, como assim? A moeda dólar? Exatamente. A gente pode perceber com clareza que sempre em momentos que as ações caem, o dólar se valoriza. O dólar sobe. Sempre em momentos que as ações sobem, o dólar acaba caindo e vice-versa. Eu vou te apresentar tudo isso. Eu vou te explicar exatamente o porquê que isso acontece. Seguinte, olha só. O que eu tenho aqui? O que eu estou te mostrando agora na tela do computador? Eu estou te mostrando o relatório que eu baixei da B3. Quem é a B3? A nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. O relatório do fim do ano, tá? Dezembro de 2020. O que a gente consegue perceber aqui, ó? Vou até deixar mais claro isso. A gente consegue perceber... Aqui tem vários tipos de mercado. Mercado à vista, mercado a termo, mercado de opções, exercício de opções, total geral. Beleza. O que é o mercado à vista? É o investimento direto em ações, tá? O que a gente consegue perceber? Que os investidores estrangeiros, eles têm 45,55% do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores. Então, 45% do dinheiro que circula na Bolsa de Valores, que tem investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, no investimento direto em ações, que é como a gente faz no mercado à vista, é dos investidores estrangeiros. Tem o equivalente a 570 bilhões de reais investidos por investidores estrangeiros. Sabendo disso, o que é que acontece? Olha só. Imagina o seguinte. Quem é o investidor estrangeiro? O investidor estrangeiro, ele é um investidor de algum país. Não sei exatamente qual país. São de vários países diferentes. Agora, independente se esse investidor é da Turquia, do Zimbábue, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da Europa, independente de onde ele for, qual é a moeda mais usada no mundo hoje? É o dólar. Então, ele precisa converter esse dinheiro em dólar para depois converter em real e entrar aqui no Brasil. Quanto mais dólares entram no Brasil para ser investido em ações, quanto mais dólares entram no Brasil para ser investido em ações, mais o dólar cai. Por quê? O que define a cotação do dólar? O que define o preço do dólar? Você já parou para pensar assim, por que o dólar era 1,50, depois passou a 3, depois a 4, depois a 5, depois chegou a 5,99? Por quê? O dólar sobe quando tem muito investidor estrangeiro retirando dólares do país. Existe uma lei, uma lei no mundo, que é a lei da oferta e procura, lei da oferta e demanda. Quanto mais gente, ó, quanto mais gente está querendo comprar alguma coisa, quanto mais a gente está querendo comprar alguma coisa, mais o preço daquilo sobe. Quanto mais a gente está querendo vender alguma coisa, mais o preço daquilo cai. Como é que funciona no caso do dólar? Quanto mais disponível está algo para a gente consumir, menor é o preço daquilo. Por quê? Tem muita oferta, tem pouca procura, tem muita oferta. Então, quando entra muitos dólares aqui no país, no Brasil, a cotação do dólar cai, tá? Quando saem dólares aqui do Brasil, a cotação do dólar sobe. Por quê? Porque aquilo está mais escasso. Tudo que é escasso, tudo aquilo que é oferta e pouca, vale mais. Então, todo momento que saem dólares, o dólar sobe. Todo momento que entram dólares de investidores estrangeiros aqui no Brasil, o dólar cai. Agora, pensa comigo, por que vai estar entrando dólares aqui no Brasil? Será que é para investir na poupança? Será que é para investir no Tesouro Selic? Não. Se está entrando dólares aqui no Brasil, é para investimento. E a maior parte desse investimento vai ser investido em ações. E aí, como que se define o preço de uma ação? Lei da oferta e demanda. Tem muita... O investidor estrangeiro, ele entra com caminhão, com bilhões. Você viu ali, 570 bilhões. Ele entra com bilhões no país para comprar muitas ações. Poxa, tem gente que tem ações na mão querendo vender. Tem gente querendo comprar bilhões em ações. Naturalmente, quem tem ações na mão vai cada vez oferecer por um preço maior e o preço das ações acabam subindo. Então, olha a dinâmica. Entra muito dólar no país, o dólar cai. Por que entrou muito dólar no país? Para comprar ações. Muitos investidores estrangeiros querendo comprar ações, as ações sobem. Então, por isso que a gente vê essa dinâmica. Quando as ações sobem, o dólar cai. E o contrário? Como é que é? Num momento de queda, por exemplo. Poxa, tem um momento de crise internacional, tem um momento de crise no nosso país. O que acontece? Os investidores estrangeiros, eles vão pensar, opa, tem uma crise internacional. Eu não vou deixar meu dinheiro no Brasil, no Zimbabue, na Venezuela. Eu vou tirar de um país subdesenvolvido e vou investir somente em um país desenvolvido. Faz sentido? Se tem uma crise no país, por que o investidor estrangeiro vai dizer, hum, está começando uma crise no Brasil, está no meio de uma crise no Brasil, eu vou deixar meu dinheiro lá. Claro que não. Ele vai pegar um outro país que esteja crescendo, ele vai tirar os dólares daqui, vai vender ações, vai derrubar o preço das ações, vai tirar os dólares do Brasil e com isso o dólar sobe, aí as ações caem e o dólar sobe. Então, tanto em momentos de crise doméstica, ou seja, crise no Brasil, como foi, por exemplo, a de 2014 a 2016, quanto em momentos de crise internacional, como foi, por exemplo, no primeiro semestre de 2020, o que acontece? A gente vê esse descasamento, a gente vê essa fuga dos investidores estrangeiros. Por isso as ações caem, quando eles vendem, eles vendem bilhões e com isso o dólar sobe quando eles retiram esse dinheiro, esses dólares aqui do país, aqui do Brasil. Faz sentido? Olha só, deixa eu te mostrar isso na prática, com a tela do computador. Olha só o que aconteceu. O que a gente vê aqui? Nessa linha azul, nessa linha azul aqui, está aparecendo o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, se essa linha aqui está subindo, significa que na média as ações aqui no Brasil, elas estão tendo uma valorização. Se essa linha azul está caindo, significa que na média, essas ações aqui no Brasil, as nossas ações brasileiras, estão tendo desvalorização, estão tendo queda. Então, vamos pegar um período de queda aqui em 2000. Aqui em 2000 teve, em 99, teve a maxi desvalorização do real. Em 2000, a gente teve, a gente teve o estouro da bolha de tecnologia. E o que aconteceu? Em 2001, a gente teve mais problema. Teve 11 de setembro, em 2002, teve o racionamento de energia. Então, o problema trazia problema. Isso gerou uma grande queda. E o que a gente consegue perceber nessa grande queda aqui? Deixa eu, aqui ó. Vou pegar lá o momento do topo, o preço máximo das ações aqui no Brasil. Vinícius, eu tenho que saber sobre gráficos para investir na bolsa? Claro que não. Estou só te mostrando a dinâmica, o que acontece. Não precisa olhar para gráficos para definir o investimento. Estou te mostrando como que as coisas acontecem. Olha só. O que aconteceu aqui? As ações caíram, chegaram a cair 54% aproximadamente. 54% aproximadamente. Agora, eu vou colocar aqui essa linha vermelha. O que é essa linha vermelha? Aqui está o nome, ó. É o dólar em comparação ao real. USD é o dólar, BRL é o real. Então, aqui a gente consegue ver a valorização do dólar nesse mesmo período. Olha como fica diferente as coisas. Enquanto as ações brasileiras tiveram uma queda de 54%, quanto que o dólar estava subindo? 125%. Por que estava subindo 125% e aqui estava caindo 54%? Qualquer investimento que a gente vai fazer, o máximo de perda que a gente pode ter, se estiver comprando investimento, tem várias estratégias malucas, como vender um investimento, por exemplo, que vender algo porque eu aposto na queda. Não, eu não estou apostando na queda. Eu sempre vou estar comprando investimentos, porque se eu apostar na queda, apostar já não é investir, né? Se eu apostar na queda e vender algo, porque eu acho que vai cair, para eu recomprar depois a um preço mais baixo, eu tenho mais chance de ter perda que de ganho. Aqui é diferente, aqui eu tenho mais chance de ganho do que de perda. E se eu combino isso aqui estrategicamente, não tem como perder dinheiro no longo prazo. Olha só, todo investimento que a gente compra, o máximo de queda que pode ter é 100%. O máximo, se eu fizer tudo errado, eu posso perder 100% do dinheiro que eu investir. Agora, o máximo de alta para qualquer investimento não existe. Por isso que, quando algo cai, cai 50%, caiu 50%, poxa, naturalmente os investidores, eles param de vender porque aquilo já caiu demais. Está pertinho de cair os 100%, né? Enquanto o investimento que está subindo, ele sobe 125% com muita facilidade. Isso aqui aconteceu em 2000. Outro episódio, vamos pegar entre 2008 e 2016. Num outro momento de queda das ações brasileiras, tá? Por causa do... o que aconteceu entre 2008 e 2016? Em 2008 aconteceu a crise do subprime, a crise americana, a bolha imobiliária. E o que aconteceu até 2016? Aqui, ó. Aqui foi também um efeito cascata. 2008, a bolha imobiliária americana. 2011, 2012. Teve uma nova queda aqui nas ações que a gente consegue ver, que foi por causa da crise na Europa. Vários países quebrando lá na Europa. Além disso, entre 2014 e 2016, teve a maior crise da história republicana brasileira. Em todo esse período, olha só, enquanto as ações representadas pela linha azul caíram 37%, olha quando chegou a se valorizar o dólar. 145%, 130%. Pode ficar qualquer valorização aqui e escolher porque está tranquilo, tá? Agora, o que aconteceu em 2020? Vamos dar uma olhada aqui em 2020. Deixa eu mudar esse gráfico aqui que está em semanas para dias. Só para eu te mostrar e ficar mais claro. Olha só, o que aconteceu em 2020? 2020, a gente teve uma forte queda. 2020 é curto prazo, tá? Quando eu vou analisar algum gráfico, assim, ver se tem alguma, se faz algum sentido, se respeita algum padrão, tem que olhar mais de um ano. Tem que olhar um, dois, três anos. A partir de cinco anos seria o melhor, tá? E aí, depois que eu tenho todo esse histórico, eu posso pegar trechos para olhar. Mas aqui, o que a gente consegue perceber, ó? O dólar em 2020 chegou a se valorizar 46%, 46,69%. Enquanto a queda das ações chegou a mais ou menos 46 também. Então, no máximo, empatou, se tratando de algo de curto prazo. Como é que vai acontecer daqui para frente? Não sabemos, a gente não tem como saber. Mas você consegue perceber que uma coisa intrínseca, outra, que esses investimentos, eles se comportam como espelhinhos. Basicamente, quando um sobe, outro cai. Quando um sobe, outro cai. Olha só, se eu vou olhar aqui de 2008 a 2016, olha que incrível. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando uma sobe, a outra cai. E se alterna. Então, aqui, esse é um investimento do tipo antiação. Do tipo antiação. O que aconteceu? Olha só. De... O que aconteceu? De 2018 para frente. A gente consegue ver... Olha que incrível. A gente consegue ver que ambos os investimentos estão subindo. Tanto ações quanto o dólar estão subindo. Desde 2018. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Porque aqui no Brasil, a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, ela está superbaixa. Por ela estar superbaixa, ela interfere na rentabilidade dos investimentos mais conservadores. Poupança, CDB, LCI, LCA. Os investimentos que a maioria das pessoas tem nos bancos. E aí, o que que as pessoas aqui no Brasil estão vendo? Opa, o rendimento está muito baixo. Vou tentar investir na Bolsa para tentar aumentar a minha rentabilidade. E aí, muito investidor novo começou a se expor a Bolsa. Muita gente nova, muita gente nova, que entuplicou a quantidade de investidores, se a gente for olhar de 2016 para cá. Principalmente a partir de 2018. E aí, é muito novo investidor brasileiro comprando ações. Isso está levando o preço para cima. Mas, ao mesmo tempo... Levou o preço para cima nesse período de tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse período aqui, estava acontecendo o quê? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Porque até hoje não acabou. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo não acabou. Então, no momento de crise internacional, o que que o investidor estrangeiro faz? Eu vou fazer o quê? Sair, deixar de investir em países subdesenvolvidos. E vou investir só em países desenvolvidos. Então, ele sai aqui do Brasil. Ele tira dólares do Brasil. Com isso, o dólar acabou subindo também. Mas, olha só. Vem o momento de pânico maior. O negócio funcionou. Então, claramente, ações queda, dólar super alta. Certo? E a gente pode perceber que, no segundo semestre aqui, 2020, também aconteceu a mesma coisa. Certo? A gente viu o dólar mais ou menos estacionado, enquanto as ações subiram. Por quê? Investidor estrangeiro não está vindo aqui investir no Brasil. Essa alta das ações aqui é pela ânsia dos investidores locais daqui, porque estão tendo baixa rentabilidade na renda fixa. Agora, será que isso vai dar bom ou será que isso vai dar ruim? Né? Se eu tiver anti-ações, eu estou blindado. Eu estou protegido. Mesmo no momento em que os dois vão para cima. Olha que incrível isso. Mesmo com os dois em alta ao mesmo tempo, esses investimentos se comportam de maneiras opostas. Olha só. Quando um sobe, o outro cai. Quando um sobe, o outro cai. Olha, consegue perceber que um é o espelho do outro? Olha isso que incrível. Mesmo num fluxo de alta, os dois são um espelhinho. Por isso que eu fico protegido quando eu combino anti-ações com ações. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Esse é um tipo de anti-ação, tá bom? Esse é um tipo de anti-ação. Tá, Vinícius? Tem como o dólar e as ações caírem juntos? Isso nunca aconteceu na história. Absolutamente nunca e não faz nenhum sentido acontecer. Para as ações e para o dólar caírem juntos, olha só, se liga. Para as ações e para o dólar caírem juntos, quando que as ações caem? Dois momentos. Momentos de crise aqui na nossa economia, crise no Brasil ou crise internacional. Tá? Agora, pensa com o olhar do investidor estrangeiro. Se eu fosse investidor estrangeiro, eu investiria no Brasil, um país subdesenvolvido no momento de crise internacional? É óbvio que não. Por quê? Porque ele poderia ser afetado. Os países subdesenvolvidos são os mais afetados pelas crises internacionais. E se tivesse uma crise local? Uma crise só no Brasil? Será que eu investiria? É óbvio que não. Por que eu vou investir num país em crise e tem outro crescendo? Então, não faz sentido. As ações caem só nesses períodos. Para as ações caírem e o dólar cair também, os investidores estrangeiros teriam que investir no Brasil nos momentos das maiores crises. E é óbvio que eles não vão fazer isso. Por quê? Porque essa não é uma economia desenvolvida. Entende? Então, pode subir os dois juntos? Já aconteceu. 2018, 2019. E segundo semestre, 2020, embora seja curto prazo para a gente tirar algum padrão. Só que isso aconteceu por causa da guerra comercial, Estados Unidos e China. Certo? E por causa da nossa baixa taxa selic, nossa baixa taxa de juros. Agora, tem como cair junto? Isso nunca aconteceu na história e não faz absolutamente nenhum sentido acontecer. Beleza? Te mostrei um investimento. Agora, eu vou te falar qual é o outro investimento do tipo anti-ação. Tá? Do tipo anti-ação. Como assim? Do tipo anti-ação? Investimento que se valoriza quando as ações caem. O nome desse outro investimento é ouro. Exatamente. O ouro. O ouro, ele é diferente. O ouro se valoriza nos momentos de crises internacionais. Tá? Quando tem uma crise internacional, por que o ouro se valoriza? Por que o ouro sobe? Por que o preço do ouro vai para as alturas? Por quê? Pelo mesmo motivo que quando a criança, ela está correndo e ela tropeça, ela dá uma trupicada e ela rala o joelho, para onde que ela corre? Para o colo da mãe. E o ouro representa a mãe dos investimentos. Ou o pai, se quiser masculinizar, porque é o ouro. Mas a gente vai para o colo da mãe. O ouro é a mãe dos investimentos e ponto final. Como assim? O ouro é o investimento mais antigo do mundo. Até 1971, o ouro era usado como lastro, como referência para a quantidade de dinheiro que um país tinha. Até 71, a quantidade de dinheiro que tinha em circulação em um país era proporcional à quantidade de ouro que aquele país tinha. Isso aconteceu até 1971, certo? Então, ele é a representação máxima de proteção e segurança de reserva de valor. Então, o que acontece numa crise internacional? Foca comigo. Numa crise internacional, o investidor estrangeiro faz qual fluxo? Qual processo? Ele tira dinheiro investido em países subdesenvolvidos, certo? Ele vende ações, ações caem por aqui. Tira dólares daqui, vai investir num país desenvolvido, vai investir nos Estados Unidos. Só que ele chega e olha lá, início de 2020. Ações americanas desabando início de 2020. O que ele faz agora? Faz sentido ele ficar investindo em ações americanas? Não. Por quê? Porque senão vai ter desvalorização também. Ele não quer derreter o dinheiro dele. Não faz sentido nenhum. Então, num momento de crise internacional, como ele investe com a moeda dólar e ele não tem essa proteção do dólar que a gente tem o benefício de ter, por a gente ter uma moeda chamada real, por a gente não usar o dólar, a gente tem esse benefício. Eles não têm. Com a medida de proteção, o que eles fazem? Eles vão correndo para o colo da mãe. Vão correndo para o colo do investimento que é referência de reserva de valor, de proteção e de segurança. Em todos os momentos de crise internacional, os investidores correm para investir em ouro. Essa forte corrida para o investimento em ouro, muita gente querendo comprar, lembra da lei da oferta e demanda, muita gente querendo comprar ouro, pouca gente querendo vender, porque está num momento que todo mundo quer ouro, o preço do ouro sobe, se valoriza. Entende? E continua se valorizando tempos, muitas vezes, anos depois que as crises internacionais acabam. Por quê? Porque, decora uma coisa, cachorro picado por cobra tem medo até da linguiça. Se um cachorro foi picado por uma cobra, coloca uma linguiça pertinho dele, coloca um salsichão pertinho dele, ele vai disparar. A gente também é assim. Poxa, eu posso voltar a investir em ações depois de uma crise internacional? Posso. Mas, se eu tiver prudência, se eu tiver maturidade, eu vou querer manter a minha proteção, porque a gente não sabe exatamente quando que acabou a crise. Se a crise já acabou, entende? Então, eu invisto em ações, mas continuo no ouro também. Depois que as coisas se encaminharem, aí sim, se elas se encaminharem, se a crise realmente acabou, aí os investidores começam a vender um pouco de ouro. Mas, isso continua. Deixa eu até mostrar com mais clareza, com gráfico aqui na tela do computador, para você conseguir perceber isso na prática, tá? Essa linha, nessa cor verde, o que está aparecendo aqui para a gente? Está aparecendo o ouro, certo? Ouro em dólar. O que é isso? Ouro em dólar. É a cotação oficial do ouro. Eu posso investir em ouro em dólar, certo? Que aí eu vou pegar só a valorização do ouro. Ou eu posso investir em ouro em reais, tendo também exposição à variação do dólar. Por quê? Nos momentos de crise internacional, o ouro sobe e o dólar sobe. Então, se eu quiser, eu posso investir em ouro para capturar essa valorização dos dois. Ouro e dólar. Ou posso investir em ouro para pegar só a valorização do ouro, tá? Aqui, só que a gente tem dados só a partir de 2015, deste aqui que é o investimento que eu capturo a valorização junto, do dólar e do ouro, tá? Que eu posso fazer. Em um período mais longo, a gente só tem o histórico da valorização e desvalorização da volatilidade dessa mudança de preço do ouro em si, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó. Em 2008, foi o momento em que aconteceu... Nesse momento aqui, foi o momento que aconteceu o estouro da bolha imobiliária americana. 2008, e aí 2009, e aí 2011, 2012, olha só, 2008 aconteceu o estouro da bolha. Em 2009, as ações já voltaram a subir, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Só que, olha só, o ouro continuou subindo. Por quê? Cachorro picado por cobra, tem medo até de linguiça. 2011, estourou a crise na Europa. Países quebrando, falindo, Grécia, Itália. O que aconteceu, o ouro teve mais uma alta. Mas, nesse momento aqui, ó, de crise, o ouro chegou a se valorizar 160%. Tem como eu perder 160% com algum investimento? Não tem. Então, quando eu tenho antiações, quando eu tenho investimento do contra, quando eu tenho esse tipo de investimento aqui, essa valorização é muito superior, é muito superior à desvalorização que eu posso ter com outro investimento que eu tenha, porque vem uma crise. Entende como tu pode ficar tranquilo, inclusive durante as maiores crises, se tu sabe investir da forma certa? Esse aqui foi um caso, olha só. Outro caso, vamos pegar aqui agora, eu vou colocar aqui agora o ouro, que é o que eu prefiro. O investimento em ouro com exposição à variação do dólar. Como assim? Nesse tipo de investimento, eu ganho a valorização tanto do ouro quanto do dólar, certo? Por quê? Eu posso investir assim ou eu posso investir só garantindo a variação do ouro. Mas eu prefiro ter essas duas combinadas, por quê? Porque em todo momento de crise, o ouro, eu vou investir em ouro para quê? Para eu ter rentabilidade nas crises, nos momentos de queda das ações, certo? Agora, se eu posso ter a valorização dobrada, eu prefiro isso. E quando a gente olha aqui, 2017, 2018, 2019, o que aconteceu? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Um perigo para a nossa economia do mundo como um todo, porque podia impactar fortemente todos os países. Agora, foca aqui comigo. Entre 2017 e 2020, início de 2020, fim de 2019, o ouro se valorizou 76%, tá? Com essa crise que a gente teve em 2020, olha para onde foi o ouro. Ele chegou a se valorizar 196%. E agora tem uma valorização de 161%. No intervalo de 1, 2, 3, 4 anos. Tem como eu ter 160% de perda com investimento? Não tem como. Se eu olhar só 2020, vamos ver o que aconteceu só em 2020 com o ouro. No momento de crise internacional. Em 2020, a gente pode perceber aqui, uma valorização de 50%. Meu Deus, como foi ruim o investimento em 2020, a bolsa ficou no mesmo lugar. Não. As ações ficaram no mesmo lugar. Tiveram forte queda. Agora, se eu tivesse investimento em ouro, valorização de 50%. Eu tenho? Graças a Deus, eu tenho. Entende? Agora, se eu combinar, percebendo aqui, só para a gente recapitular. Entre 2017 e 2020, 76%. Em 2020, 50%. Se eu combinar tudo isso, 161% chegou até 196%. Agora, eu quero te mostrar uma outra coisa. Eu quero te mostrar o seguinte. Olha só. Eu vou colocar aqui. Vou até mudar a cor. Vou te mostrar uma coisa. Nessa linha azul, ó. Nessa linha azul, está o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o termômetro das ações. É o que mede a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, quando isso aqui vai para cima, as ações brasileiras, na média, estão subindo. Quando isso aqui vai para baixo, na média, as ações estão caindo. Tá? Agora, em vermelho, que surgiu agora aqui para a gente, está o dólar, tá? E eu quero te mostrar o cenário de 2020. Está o dólar, nessa linha vermelha. Se essa linha está subindo, o dólar está subindo. Se essa linha está caindo, o dólar está caindo. E agora aqui, nessa linha amarela, eu vou voltar para o verde para a gente não se embananar. Nessa linha verde, está o ouro. Está o ouro, tá? Beleza. Olha só. Digamos que eu seja uma pessoa que invista somente em ações. Que na minha cabeça, Bolsa de Valores é somente em ações. O que que aconteceria comigo? Isto daqui, ó. Eu preciso viver num mar de ansiedade e medo, porque pode vir uma queda. E olha só, essa queda aqui foi rápida. Foi uma queda no intervalo de dois meses e depois já voltou a subir. Mas foi uma angústia, uma ansiedade durante um ano inteiro que quem investia só em ações tinha. Enquanto se eu for pegar, por exemplo, e comparar com o que aconteceu, o que é normal acontecer nos momentos de queda, é isso aqui, ó. É anos de queda. É anos. E olha o que aconteceu em 2008. É bem semelhante. Ações caíram pra caramba, voltaram a subir. Depois vieram os impactos econômicos mesmo. Não foi na pura especulação, como foi também em 2020. E ações caindo por seis anos. Isso não é normal. Mas olha só, num momento como esse, eu lembro que eu fiz algumas lives nos momentos que teve circuit breaker. O que é circuit breaker nas ações? São quedas maiores que 10% em um único dia. Teve seis episódios aqui, ó, em 2020. E eu lembro que eu fazia algumas lives do quadro Driblando a Queda, em que eu falava, eu queria acalmar a galera. Acalmar o pessoal que estava desesperado por causa das quedas das ações. Aí muita gente me perguntava, Vinícius, como é que tu consegue ficar tranquilo nesse momento? Como é que tu consegue ver queda de 10%, 15% no dia e ficar tranquilo, em paz? A minha resposta é essa. Enquanto eu tinha um investimento caindo 47%, zero estresse. Nesse mesmo período, eu tinha um subindo 31% e eu tinha outro subindo 29%. Vamos somar as coisas aqui e fazer uma continha rápida. Pontinha de padaria, como costumam dizer por aí. 31 mais 29, 60. Contra 47% de queda. Se eu avançasse um pouquinho mais, olha só. Um subindo 61%, 62%. O outro investimento aqui subindo 40%. Opa, no momento da queda mais rápida da história das ações, eu tenho investimento subindo 60% no ano. O outro subindo 40%, somando 100% de alta. Enquanto aqui eu tenho uma queda de 36%, chegou ao máximo aí de 46%, 47%. Entende? Consegue perceber esse sentimento? Consegue perceber que você não precisa passar por essas quedas rápidas ou quedas de anos com ansiedade, com medo, com preocupação, com dúvida? É só saber fazer a coisa certa. É só estar exposto aos investimentos certos. É só saber que a gente não consegue prever o futuro e tem que estar preparado. E olha, mais do que isso, uma técnica que o investidor sempre em alta usa é fazer o quê? Aproveitar que existem esses momentos de... Existem esses ciclos nos investimentos. Ciclos de queda, ciclos de alta. Isso é totalmente natural. Comentei no início sobre as altas e as quedas que em qualquer investimento é normal, que na economia é normal, que é inerente ao capitalismo. Então, olha só, esses investimentos subiram, o que eu faria com eles aqui em cima? Eu venderia uma parte deles. Aproveitaria esse lucro e compararia ações muito mais barato. Fiz isso? Fiz. Fiz aqui por volta de abril. Poxa, Vinícius, errou o tempo. Não fez aqui na mínima. A gente não consegue saber quando é a mínima. Maturidade ao investir, seja adulto. Um cara que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Eu simplesmente tenho um processo de investimento, respeito esse processo e com o passar do tempo eu me beneficio desses ciclos. Porque eu não sei o que vai acontecer a partir de amanhã. Ninguém sabe. Quem tenta saber já quebrou o fundo de investimento. Ganhou o prêmio Nobel e quebrou o fundo de investimento. Então, peguei um momento por aqui, que foi o momento das máximas aqui, mais ou menos, do ouro e do dólar. Vendi uma parte disso aqui. Aproveitei e coloquei o lucro no bolso. Fui lá, aproveitei e comprei mais ações bem mais baratas. 30 e poucos. Eu lembro que estava 36, é 33% de queda, se não me engano. Então, foi mais ou menos por aqui, 33% de queda. Foi em abril, isso eu sei. Aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Deixei esperar mais um tempo, em específico. Lá por julho, as ações subiram pra caramba. Vendi uma parte, comprei ouro e dólar mais barato. Com o passar do tempo, as ações caíram de novo. O que eu fiz? O que eu tinha vendido aqui antes, eu comprei mais aqui, porque esses outros investimentos tinham sido valorizados. E assim eu faço sucessivamente. Então, quando eu uso... Deixa eu voltar aqui a tela pra mim. Quando eu uso esses investimentos que se valorizam pra caramba quando as ações caem, eu tenho clareza, paz mental, tranquilidade, zero ansiedade, zero dúvida. Quer vir a maior crise da história do planeta financeiramente falando? Não tô nem aí. Pode vir. Por quê? Porque eu tô assegurado. Por quê? Porque eu não tô apostando que o investimento que me mostraram que vai se valorizar pra caramba, eu fui lá e coloquei tudo naquilo. Coloquei tudo em ações. Não. As coisas podem dar muito errado por anos, pelos próximos anos. Então, eu consigo ter paz mental, ter tranquilidade, investir, ter certeza, clareza, zero preocupação, zero ansiedade, zero dúvida. Ao mesmo tempo, me blindar das quedas e me blindando das quedas, eu consigo potencializar minha rentabilidade. Por quê? Porque eu pego uma parte do lucro que eu tô tendo com o investimento que tá em alta, porque em todo momento tem investimentos em alta e investimentos em queda. A bolsa não é só ações. Pego uma parte disso e financio a compra de investimentos mais baratos agora. Que futuramente, posteriormente, esses investimentos que eu comprei barato agora, no momento de queda dele, eu vou vender mais alto daqui a algum tempo e vou comprar um pouco daquilo que eu vendi antes, que agora tá em queda e que agora tá mais barato. Consegue perceber? Consegue perceber o que você consegue ganhar implementando isso no momento que for investir em ações? Paz mental, certeza, tranquilidade, aumento de rentabilidade. Tudo ao mesmo tempo. E menos risco. Porque você não vai precisar passar pelas quedas da bolsa. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se isso te agregou, se você aprendeu algo novo aqui, faz o seguinte agora. Todo aquele negócio. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nele pra esse vídeo ser distribuído pra mais pessoas. Além disso, eu tenho certeza que você conhece pessoas que querem investir na bolsa ou estão começando a investir na bolsa ou já investem na bolsa, mas não querem perder dinheiro nas quedas. Então, pegue e já compartilha com essas pessoas esse vídeo. Manda em grupos do WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui. Tem muita gente que precisa ter acesso a essa informação que não tem. Então, compartilha. Certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. E até mais.